Como fazer puxador frente com uma técnica que eu utilizo, que faz total diferença para desenvolver a dorsal de forma natural. Se liga nesse movimento, vou fazer o puxador, posicionei, primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu fico reto, só um pouco inclinado, muito pouco inclinado, primeira posição, vou fazer o movimento, escápula primeiro, eu fecho a escápula, jogo o ombro para baixo, aperto a escápula, travou, faz a puxada, até o máximo, respira, chegou aqui, eu solto a escápula, fecho a escápula, desço, contrai, então primeira coisa, fechou a escápula, travou, fez o movimento, o cotovelo para baixo, esmaga, 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 agora na lateral, olha como fica o meu cotovelo, então fechei a escápula, vou fazer o movimento, o cotovelo tem que ficar a frente do meu ombro, aqui, cotovelo, não para trás, muitas pessoas vão fazer esse movimento, faz assim, joga o ombro, joga o cotovelo para trás, é para frente, para baixo, frente para baixo, respira, fecha a escápula, cotovelada para baixo, e para frente, esmaga, vai embaixo no máximo, outro detalhe, vem atrás aqui para você ver a minha escápula, se liga nesse momento, eu posso fazer, fechou, desceu, subiu, subiu, chegou aqui, eu solto a escápula, e faço de novo, agora eu posso manter ela contraída, chegou aqui, eu não solto, chego até no limite, ao invés de eu soltar o travo, mantenho travada a escápula, e faço o movimento, escápula não solta, então, dá para fazer esses dois movimentos, escápula contraindo e relaxando no movimento, tendo esse controle escapular, e também manter a escápula contraída e fazer o movimento, eu gosto de utilizar essas duas técnicas, para melhorar toda a parte da minha dorsal, de forma natural, com essa técnica, se você gostou dessa dica, se inscreva-se aqui no meu canal, para receber mais dicas como essa, compartilhe, comenta, e deixa seus comentários aqui embaixo, se você já fez essa técnica, tamo junto!